S.N. S.N. Olha pra cá rapidinho. Ô viciada! Tira esse fone de ouvido e me escuta. O jantar tá pronto. Vamos comer. Não quer? De novo. S.N. Faz um tempo que eu não tô vendo você comendo direito ou comendo. Não quero ter que cuidar de amiga com anemia brava não. Só por isso, tá? Eu só tenho sorte que seu melhor amigo sou eu. Mesmo assim, é melhor evitar. Quero ver você comendo pelo menos um pouquinho. Depois? Conheço seu depois. S.N. S.N. é sério. Tô começando a ficar preocupado. Que droga. Que droga. Bora vai. Quer que eu te carregue? Pera. Cacete. Você... Levinha. Não é isso. Vamos comer, vai. Senta. Eita. Sentou ou caiu? S.N. Agora que você saiu do quarto... Agora que você saiu do quarto... Que tô... Vendo... Você tá muito pálida. É... Até parece que você não anda comendo. S.N. Você tá, né? Me olha... E me fala. É mentira. Você tá mó... Fraca. E mente pra mim na cara dura. Você mal consegue abrir o olho Não Pera Eu paro Ai Acieli Ai meu Deus, o que eu faço? Senhor John Sim, eu Acompanhante da paciente S.N. Certo? Sim Como é que ela está? Ela Está bem na medida do possível Obrigada Obrigada a Deus Mas A partir de agora Fique atento na alimentação dela Pode acontecer De ela ficar com anemia E você nunca é isso, né? Não Não Óbvio que não Então Era só isso Já posso vê-la Pode Já sabe onde ela está? Sei sim, valeu Coelhinha Coelhinha Ah Está dormindo Que susto aí Quando você acordar Vai ter muito O que me explicar E agora eu vou ficar sempre no seu pé Mais que antes E vai comer sim, senhora E só pra aprender Vai tomar aquele suco de higiene e papo Porque sei que você odeia Mas pra evitar Que uma certa pessoinha Fique Novamente Numa cama de hospital É tiro e queda Uma delícia E depois me conta Como é a sensação de desmaiar Porque Já tive umas paranoias desse tipo Mas tenho amor à minha vida E nem conseguiria desmaiar por isso Porque comer É uma das melhores maravilhas da vida Em segundo lugar Porque a primeira é estar vivo Porque sem estar vivo A gente não come Né? Tá mais fácil desmaiar de raiva Que é o que eu passo todo dia Vem, senhor John Vamos deixar a paciente descansar Aham Claro Fica esperta em esse higiene Nossa conversa ainda não acabou